Uma costureira de 64 anos morreu em um grave acidente ontem à noite na BR-153 entre Rio Preto e Nova Granada. Segundo informações do boletim de ocorrência, a dona Maria Aparecida do Prado Cristofo perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um ônibus escolar. Com um impacto, ela atingiu outro carro e parou no acostamento. O motorista e os passageiros nesse segundo automóvel sofreram apenas ferimentos leves. Já o motorista e os passageiros do ônibus escolar não ficaram feridos. O corpo de Maria Aparecida está sendo velado no cemitério de Nova Granada e vai ser enterrado às 5 horas da tarde dessa quinta-feira.